Os governadores das regiões sul e sudeste se reuniram agora à noite em Brasília depois de um dia em contato com... Olha, não parou o número de conversas. Não dá nem para a gente dar conta de todo mundo que falou com quem. Basicamente, governo, congresso e vários setores econômicos falando só de reforma tributária. De Brasília ao vivo, Luciana Amaral com as informações mais recentes. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Os governadores, vários governadores estão aqui em Brasília hoje. Passaram o dia tratando da reforma tributária. Tiveram um jantar num hotel aqui na capital federal. E agora, inclusive, neste momento, estão falando numa coletiva justamente sobre as articulações para a reforma tributária. Estiveram presentes, por exemplo, os governadores, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, de São Paulo e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Eles articulam com as bancadas estaduais na Câmara algumas mudanças na reforma tributária. Agora, o Tarcísio de Freitas falou, agora há pouco, na coletiva, que 90% da reforma está pacificada. Então, o que são esses 10%? Vamos lá. Eles querem manter a autonomia da arrecadação, ou seja, o que cada estado arrecada, segundo eles, deve ficar no próprio estado, diferente do que prevê o texto da reforma do Agnaldo Ribeiro. Os governadores também reclamam da formatação do Conselho Federativo. Eles também querem mudanças na transição e querem mais dinheiro para o Fundo de Desenvolvimento Regional. O que a gente percebeu hoje, ao longo do dia, é uma disposição do relator, do Agnaldo Ribeiro, em absorver determinadas mudanças. Por exemplo, na governança do Conselho Federativo. Esse tema é tido como crucial pelos governadores. Os governadores querem que o Conselho tenha uma representatividade proporcional entre os estados. Só vale destacar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou agora à noite que ele pretende, sim, começar a votar a reforma nessa sexta-feira. O dia foi repleto de articulações. A gente vai ver agora mais detalhes na reportagem da Tainá Farfã. Governadores foram à Brasília para tratar com o governo sobre o maior receio deles. Como será a gestão e o rateio do Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR? Nós temos as nossas particularidades, porque tem estado com população maior e aí a mudança para o destino favorece esses estados. Tem estado com população menor, que aí a mudança para o destino prejudica esses estados. O ponto objetivo é, vai ter essa perda de autonomia, vamos ter um órgão centralizado e um Conselho Federativo, quais são as regras de governança. Isso é o que é determinante. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, também chegou à Brasília para propor mudanças. Ele não abre mão da autonomia sobre os tributos. Para isso, sugere manter a arrecadação dos impostos com os estados de origem e distribuir o excedente por meio de uma Câmara de Compensação. A Frente Nacional dos Prefeitos está em Brasília contra a atual reforma. A FNP diz que o setor de serviços, de onde vem o ISS, que é municipal, terá um forte aumento de alíquota com o novo IBS, ao mesmo tempo em que as cidades perderão receita por causa do novo modelo de distribuição. Em entrevista à CNN, o presidente da FNP pediu mais tempo para a discussão. Essa reforma foi uma espécie de caixa de Pandora, ela estava escondida, ela ficou um tempo discutindo, mas discutindo tese, depois foi apresentada um relatório e somente agora, essa semana, foi lançado o substitutivo. Tem uma semana. Olha, eu não concordo que uma semana seja tempo suficiente para nós discutirmos o futuro do Brasil. Mas a favor da reforma também surgem mais vozes. Um grupo de 65 economistas e empresários lançou hoje um manifesto em defesa da proposta. Entre os signatários estão os ex-ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, Guido Mantega e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. À medida em que a discussão aumenta, os parlamentares deixam mais claro de que lado estão nesse tema. O PL, um dos principais partidos de oposição, orientou hoje toda a bancada, com 99 integrantes, a votar contra a reforma tributária. Fiel da balança para o governo nas pautas econômicas, o Republicanos, com 41 deputados, pede mais tempo para a discussão da PEC, contrariando o cronograma de Arthur Lira, que quer a votação, até sexta-feira. O relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, fez um apelo ao bloco do qual o Republicanos faz parte, que reúne 142 deputados. Pediu urgência para o andamento da PEC na Câmara e rebateu as críticas dos estados e municípios sobre a perda de autonomia com o IVA Dual. Não tem maior perda de autonomia do que os estados e municípios viveram agora nos combustíveis, que se mexeram na receita de estado e município e ninguém foi consultado. Isso é autonomia? Armínio Fraga, seu nome, sua assinatura está sob um texto que pretende, em linhas bem gerais, chamar a atenção do país para os benefícios coletivos de uma reforma tributária que deveriam prevalecer sobre os interesses que são legítimos de regiões, de segmentos da economia, de grupos profissionais, enfim. Não parece que é o que está acontecendo. Armínio, tem razão os governadores, entes da federação, com o peso que têm, em se preocupar tanto com a questão da autonomia, por exemplo? Armínio Fraga, tem razão em se preocupar, mas as propostas que já estão sendo discutidas há muito tempo criam regras que são muito claras, que são clássicas na literatura, na prática internacional, de fazer um imposto arrumado, cobrado e transferido para o destino e, no nosso caso, virando uma página de um sistema que há meio século atrás foi inovador, foi importante, mas que virou um pesadelo, um manicômio, que atrasa a produtividade do país e que agora precisa de um olhar um pouco mais aberto, mais corajoso, porque não se trata de, como diriam os economistas, um jogo de soma zero. Claro, é um tremendo de um ganha-ganha, com impacto positivo na produtividade, essa loucura de 27 legislações enormes vai acabar, a estrutura do próprio imposto vai ser simplificada, isso tem imensas vantagens, a maioria dos municípios vai se beneficiar, às vezes não estão representados lá na discussão, e mais do que tudo, no final das contas, todos os setores, se nós olharmos no horizonte de tempo de médio e longo prazo, vão se beneficiar, essa é talvez a principal reforma que está aí, vamos dizer, disponível, o Congresso tem feito reformas importantes, nós temos que dar crédito ao Congresso, reforma trabalhista, reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, que o próprio Congresso defendeu agora contra ataques, e eu acho que está mais uma vez a hora do Congresso pensar grande, com coragem, e tocar esse projeto, é um projeto muito arrumado, essa é a minha leitura. Tem uma grande provocação que você está fazendo, Armínio, tem uma bela provocação que você está fazendo aos políticos que estão tomando essas decisões, enquanto nós aqui estamos analisando na nossa roda do nosso programa. O Congresso está pensando grande, Armínio? Olha, não dá para dizer que não está ainda, mas nós estamos lidando com o Congresso, com os governadores, e provavelmente com alguns prefeitos também, deve ter nessa altura do jogo muita gente envolvida, mas está na mão do Congresso, em última instância. Claro que cada parlamentar tem relações com os seus governadores, então isso é tudo muito imbricado. Eu acho que agora, a hora de dar um passo atrás, é o seguinte, isso que nós temos ficou para trás, é um sistema bizantino, caríssimo, distorsivo, investimentos são feitos no Brasil para levar vantagem tributária, em vez de gerar resultado, gerar produtividade, chega, sabe? Vamos dar uma parada aqui, todo mundo vai sair ganhando, alguns vão sair perdendo no curto prazo, isso é natural, mas o sistema vai se adaptar, as pessoas não podem achar que o resultado final do imposto é alíquota, porque os preços mudam também, e eu acho que essa é uma aposta muito boa para o Brasil, muito boa. Está na hora e, olha, tem mais, se não passar de um jeito razoável, vai ser uma tremenda de uma decepção, e nós vamos ficar outra vez aí coçando a cabeça e dizendo, pô, e agora? São 40 anos de baixo crescimento, a gente vai aguentar? Eu acho que não, sabe? Enfim, essa é a minha angústia nesse momento, e de fato, eu acho que é uma provocação, porque requer pensar grande, requer coragem, e o que eu posso dizer como economista é que essa é uma aposta muito boa, muito boa. Armínio, você faz parte de uma roda, não espere eu passar a palavra. O Daniel e o Yuri estão me pedindo. Por favor, Daniel. William, eu queria fazer uma pergunta para o Armínio Fraga. Armínio, eu tenho visto muita resistência ali, como todos, de alguns setores, notadamente governadores. Hoje, prefeitos de cidades importantes estavam no Congresso reclamando do texto atual. O prefeito de Campinas estava falando de uma perda potencial de R$ 800 milhões por ano. E vários setores, companhias aéreas, estão falando de grandes perdas. transportadoras de cargo, operadoras de telefonia. O que a gente percebe é o seguinte, o ruído de quem perde costuma ser muito maior do que a comemoração de quem ganha. Existe alguma forma de corrigir essas perdas potenciais? Ou quem perde vai ter que sair se conformando com o benefício coletivo e vai ser isso? Olha, existe parcialmente um mecanismo que está definido, que é esse fundo. Então, isso vai, vai demorar um tempo. É preciso até, inclusive, não confundir. Tem um período de transição de 50 anos para proteger contra essas perdas, no caso, sobretudo, dos Estados. Os demais, a economia vai se adaptar. Alguns vão perder, mas, no fundo, a sociedade como um todo vai ganhar muito. Agora, esse é um dos argumentos mais difíceis de se traduzir para a população, para o eleitorado, para os prefeitos. Deve ter uns 5 mil prefeitos que vão sair ganhando, mas eles não estão lá em Brasília. Como é que faz? Como é que você cuida do coletivo nessa hora? E aí que entra o Congresso. Acho que o Congresso tem que dizer, ok, tem muita confusão. Olha só, o setor de serviço, por exemplo, é disparado maior da economia. Deve ser dois terços ou mais da economia. Ele paga muito menos do que a indústria. Então, as pessoas dizem, puxa, mas a indústria no Brasil era 24% do PIB e agora é 10%. Não sei se vocês têm noção disso. Por quê? Porque tem uma carga tributária maior, porque a economia é fechada, etc., etc. Então, o Brasil está parado, está crescendo muito pouco há 40 anos. A identificação dos problemas hoje existe, ela é muito clara. Tem problemas na educação, tem problemas na saúde pública, tem problemas em toda parte, mas tem um problemão na área tributária. E isso, no momento, vai ter que exigir aí, vai exigir, como eu disse, vai ter um bom senso e uma coragem que, assim, acho que a gente tem que reconhecer. O Congresso entregou, vem entregando, desde o governo Temer. E agora está na hora de entregar outra vez, de realmente botar de lado uma visão de curto prazo pequena e fazer uma grande aposta no futuro do país. Eu ia pegar de novo aquele gancho do pensar grande, William. Até porque a gente está recebendo alguns retornos do que os governadores estão falando nessa reunião de hoje. E acho que nessa, na reportagem que a gente exibiu, dá para ficar mais claro que os governadores estão discutindo o texto da reforma tributária. Não estão discutindo ter ou não ter reforma tributária. Me parece que essa postura dos prefeitos, aí sim, está na linha do que o Richtner estava colocando. De quem está se sentindo como perdedor nessa discussão, gritando mais alto. Me parece que os governadores têm um cuidado de não jogar a água suja com o bebê fora, de quererem fazer ajustes no texto para conseguir viabilizar. E aí, para não saírem, inclusive, com essa imagem daqueles que sabotaram uma reforma que tem esse impacto econômico tão grande. Me parece que há um cuidado de jogo político, uma sutileza, que está sendo colocada agora. Prossiga, Arminio, por favor. Não, pode ser. Mas olha só, nós estamos há 10 anos, 15 anos discutindo. O modelo aceito globalmente como o melhor é um modelo de repartição ou de cobrança no destino. Então, tem alguns estados, de fato, são produtores maiores, como o estado de São Paulo, por exemplo, que vão perder alguma coisa. Então, não há dúvida. Mas a possibilidade de ganho é tal que, num horizonte de tempo não muito longo, eu diria em alguns poucos anos, ninguém vai sair perdendo. O Brasil está crescendo pouquíssimo, gente. Pouquíssimo. Esse é o empecilho. O capital no Brasil está sendo alocado, em grande parte, em cima de incentivos tributários e não da produtividade. Isso é uma coisa muito clara. Então, assim, não dá agora, na última hora, queremos mudar do destino para a origem. Mas esse é um assunto que está em discussão há 10 anos, há 15 anos. Então, assim, eu estou bastante preocupado, porque nós estamos agora com a bola dentro da pequena área, a gente, sem goleiro, os caras vão chutar para fora. Eu não sei. Isso é um gravíssimo erro. Nós temos hoje, diante de nós, simplificação, melhoria na alocação dos investimentos. Nós temos hoje, do ponto de vista distributivo, eu diria grandes avanços também. Tem estudos recentes mostrando isso, com muita clareza. É uma boa reforma. Esquece uma reforma perfeita, não existe. Mas a aposta é boa. É boa. Não é uma aposta, na verdade. É um período de transição. Posso piorar a sua analogia? Eu fiquei preocupado. Armínio, a sua analogia futebolística dá para a gente piorar. Na verdade, nós temos a chance de fazer um belo gol e tem gente pensando em fazer um gol contra. Mas isso aí... Exato, você tem toda a razão. É no ponto da política. O Daniel está me pedindo a palavra. William, eu só queria pegar a deixa do Yuri, depois do próprio Armínio, porque, de fato, hoje se discutia muito mais ali temas como a composição do Conselho Federativo, como ia ser o peso dos votos e detalhes, rateio dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e não a reforma passar ou não passar. Então, é uma baita evolução, como o Yuri disse. Ao mesmo tempo, percebe-se claramente no Congresso, entre os governadores, que o medo de perder essa votação é tão grande ou maior até do que a vontade de ganhar. Está todo mundo numa situação em que, se der errado agora, pode não ter volta do tema reforma tributária durante um bom tempo. Por isso que o governador Eduardo Leite, hoje conversávamos à tarde, e ele dizia o seguinte, eu perguntava, e aí, se for este texto, o senhor recomenda voto ou não recomenda aprovação? E ele dizia o seguinte, dá para discutir algum detalhe ou outro, composição do Conselho Federativo, tem uma melhora aqui a colar, mas isso que está posto é melhor do que o sistema tributário atual, não precisa dizer mais nada. Se me permitir uma dúvida apenas, William, para o Armínio, tem muitos setores da economia pressionando ainda por algum tipo de isenção ou alíquota diferenciada. A pressão no Congresso está muito grande, eu pude perceber isso hoje circulando por lá. Armínio, você acha que é o caso de ainda excepcionalizar alguns setores ou a gente corre risco de, excepcionalizando, ter um IVA geral que acaba sendo maior para compensar essa perda? Então, isso certamente seria o resultado. Quanto mais se excepcionalizar de um lado, mais vai ter que se cobrar do outro. Se nós queremos ter um Estado que é mais ou menos um terço do PIB, esse terço tem que ser financiado de alguma maneira. O Brasil não pode continuar a se endividar sem limite. Então, para que isso possa acontecer, o setor de serviços, que é um setor de mais do que dois terços da economia, vai ter que pagar um pouco mais. Isso é fato. E é justo, gente. Tem inúmeras aberrações. Na próxima rodada de reformas, que eu espero ocorra, vamos dizer, no segundo semestre, nós vamos falar de imposto de renda. Mesma coisa, sabe? Não faz o menor sentido o que tem aí. Então, é fato. Alguns vão perder. Mas eu digo, no caso do imposto de renda, por exemplo, muita gente que vai perder tem que perder mesmo. E outros a gente não sabe ainda. Acho que esse é um ponto técnico, mas que é importante ter isso em mente. A alíquota aumenta, mas os preços também mudam. Então, vamos dizer, o custo final do imposto, que a gente chama de incidência, não é o que vai acontecer simplesmente com as alíquotas. Só tem muitas defesas da economia. O que eu acho que precisa acabar é justamente esse balcão onde tem lobbies enormes tentando vantagens aqui e ali, em toda parte, e simplificar. Simplificar e deixar a economia funcionar, tirar os empresários de Brasília. O empresário tem que estar na empresa, sabe? Então, assim, na minha opinião, eu faria tudo igual e faria esse mecanismo que foi discutido, que eles chamam de cashback, que seria pegar os dados do cadastro único e devolver o dinheiro para os mais pobres. Isso, do ponto de vista da equidade, seria muito melhor. Ok, vamos fazer, então, alguns setores têm um desconto de 50%, até alguns poucos têm um desconto total. Mas tem que parar, não adianta, senão isso não tem fim. Não tem fim essa história. Enfim, a gente já fez alguma concessão. Se a gente ficar aí discutindo mais um mês, dois meses, dois anos, aí vai voltar a ser tudo o que era. E o resultado, pífio, medíocre. Armínio, você tem sido bastante enfático e bastante contundente nas suas afirmações, que, na verdade, são um diagnóstico endossado pela grande maioria dos economistas, que o nosso país está estagnado e parado há mais de 40 anos. A economia cresce muito pouco para o que a gente precisaria ser e fugir da armadilha da renda média. Você acabou de soltar mais uma frase contundente, Armínio. Você disse o seguinte, é preciso tirar os empresários de Brasília. Essa reforma tributária tira os empresários de Brasília? Em boa parte, sim. A outra área que também quis acontecer o mesmo é na nossa relação com o exterior. No comércio exterior, nós temos também um outro mundo de alíquotas de importação que não fazem mais sentido, tem setores que são protegidos há 80 anos, era uma proteção que custa nascente, mas, puxa, 80 anos? Então, isso também precisa entrar na discussão. É um aspecto da tributação, é outro. Então, assim, isso tudo, o que se ganha com a simplicidade é, no fundo, justamente uma canalização do esforço para onde ele tem que estar, que é produzir mais e melhor. E, sim, eu acho que nós estamos falando de limpar essa história, tirar um pouco esse balcão de onde ele nunca devia ter sido instalado. E, sim, eu acho que nós estamos falando de limpar essa história.